Deputado Federal Marcos Pereira, líder do Republicano, líder nacional. O senhor aqui em São Paulo, numa agenda com várias personalidades e várias pessoas importantes no partido. Determinação e entusiasmo. O senhor volta de uma viagem internacional, uma viagem que trouxe perspectivas também para as pessoas que acompanham nas redes sociais. O senhor tem para falar sobre esse ano de 2020 para os republicanos? Cavalcante, o ano de 2020 é um ano muito importante, porque é um ano de eleições. Eleições municipais para prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e vereadoras. E nós já estamos planejando esse processo, esse trabalho já há algum tempo. E agora nós estamos já fazendo várias reuniões aqui em São Paulo, nessa semana, aqui na sede do partido em São Paulo, para concluir esse planejamento rumo às eleições de 2020. Porque isso não será importante não somente para o partido republicano, mas para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira. Haja vista em que as pessoas moram nas cidades. As primeiras demandas das pessoas são nos municípios. Eu costumo dizer que essa eleição é a eleição mais importante, porque a pessoa, ela nasce, cresce, estuda, trabalha, vive, casa, cria raízes no município. E é por isso que nós precisamos dar muita atenção. E é o vereador e o prefeito que está mais próximo da população, não é verdade? Com certeza. Agradeço o senhor, as redes sociais também, que participam junto comigo pela sua disposição. Sempre está disposto a nos apoiar. Muito obrigado. Um abraço para todos os seus seguidores aí das redes sociais. Muito obrigado.